Ah, tá todo mundo filmando, tá bonitinho, mas você sabe o que tem de errado nessa imagem? Olha aqui, o hipopótamo, por mais que a gente ache, ai olha que bonitinho, filhote, é fofinho, né, é uma gracinha, mas esse animal, quando ele é adulto, ele é um animal extremamente territorialista. Esse animal, ele é 100% herbívoro, então ele vai pastar, ele vai comer algas, mas só que quando ele tá num ambiente natural e ele é um animal que protege o seu território, esse animal, ele vai atacar tanto pessoas quanto animais pra conseguir defender o seu ambiente e as fêmeas que eles estão, principalmente os machos, são um pouco mais agressivos, né, ou fêmeas com filhotes. Nesse caso, a gente tem alguns dados que mostram que, mais ou menos, 500 pessoas são assassinadas ou mortas por ano por hipopótamos, ou seja, provavelmente, esse animal é o animal que mais mata pessoas no planeta, tá? Então, esse animal não é um animal que dá pra brincar, que dá pra ficar fazendo processo de visitação tão facilmente. Existem pessoas, inclusive, que já foram mortas em cativeiro, tá? Então, o animal era criado em cativeiro, a pessoa foi lá alimentar e esse animal matou. Nesse caso aqui, olha a velocidade que ele tenta atingir os leões pra defender o território dele. E o leão, claro que vai ter medo, porque é um animal muito maior do que o leão. Então, o hipopótamo é bonito, mas precisa cuidado.